Olá pessoal, sou Argento Guês e hoje tenho que trazer as mãos muito obrigado por estarem cá, por dar-me este bocadinho de vosso tempo. Está a correr bem, está com um início de época muito forte a nível nacional e a nível internacional também. Eu vi em todos os lados, Miguel sabe porque venho dizendo coisas. Como estão a viver este início de temporada? Está a ser um início de temporada muito preenchido, muitos torneios. Começámos em Portugal, no 5 mil de paredes, foi-nos muito bem e felizmente até agora em Portugal temos ganho todos os torneios que jogámos e temos apresentado sobretudo um nível muito bom. E lá fora também temos jogado vários torneios, começámos com três etapas do A1 Paddle e agora mais recentemente começámos o circuito FIP, onde jogámos dois torneios, um em Londres e um em Bordeus e pronto, estamos a fazer o nosso caminho lá fora com o objetivo de ganhar cada vez mais pontos no circuito da FIP. Tu Nuno, como estás levando o facto de ter que ralhar com o teu irmão no campo? Não, quem ralha é ele, não sou eu. Eu não ralho muito. Ele ralha mais comigo. Não, mas estamos bem. Malta, perguntam-nos sempre muito sobre isso, como é que é a nossa relação, mas temos vindo a trabalhar nisso, acho que é o que eu digo sempre, temos mais vantagens em jogar juntos do que em jogar separados. Portanto, achamos que a equipa faz sentido, temos trabalhado nessa relação, na comunicação entre nós, que às vezes, como nos conhecemos tão bem, nem comunicamos quase, mas estamos a melhorar, cada vez comunicamos mais. Sabemos o que é que temos que fazer e acho que os resultados estão aí e felizmente estamos a apresentar cada vez melhor nível e estamos a crescer, que é o que importa. Já agora, não é? Eu tenho que perguntar isto. Como são os manos fora do campo? Pô, são tranquilos também. Acho que cada um faz um bocadinho a sua vida. Nós treinamos juntos, mas depois cada um vai para a sua casa, tem a sua vida. Acho que não temos, assim, grandes problemas. Se calhar, às vezes, até como irmãos, não sabemos tanto um do outro, da nossa vida fora do padel. Se calhar sabemos mais, há amigos nossos que sabem mais sobre a nossa vida pessoal ou assim do que nós próprios. Portanto, fora do campo nem falamos assim tanto. Mas estamos bem, tranquilo. Quando estamos nos torneios também as coisas correm bem. Acho que temos um estilo de vida parecido mesmo, Miguel, que complemento. Pá, também acho... Agora vale. Não, 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 não. Pá, também acho que é saudável também fora do campo não estarmos também sempre juntos. Já passamos muitas horas do dia porque nós vivemos-nos todos os dias. Portanto, e a nossa vida é sempre muito relacionada com o padel, treinos, treinos de campo, treinos físicos, treinos psicológicos, viagens, tudo. Nós passamos mesmo muito tempo juntos. E também acho que é saudável de vez em quando, depois, quando o padel acaba, cada um ir também para o seu canto e descansarmos também um pouco um do outro. E é assim que vamos mantendo a nossa relação também saudável. A ver, eu essa situação a percibo perfeitamente. Para eles que já me conhecem ao tempo, eu sou tatuador profissional, ok? Há 25 anos que me dedico à tatuagem profissional. Estou bem, é isso. Estou bem. Segui os passos de meu irmão. Meu irmão trabalhava comigo também e era o mesmo. 24-7 junto com o meu irmão. Ou seja, que me sinto um bocado identificado. Lamentavelmente, meu irmão sofreu um infarto há 5 anos e perdiu. E cada vez que eu vejo vocês no campo, me trazem muitas lembranças de as coisas que eu compartilhava e compartilhava com o meu irmão, não é? Estávamos todo dia juntos e terminava a hora de trabalho e já ninguém falava comigo. Cada um estava na sua vida e tudo o demais. Por isso é que fui a essa pergunta de como são vocês, como vocês próprios. E realmente me sinto bastante identificado nessa situação. Por isso é muito fixe. Isto é uma dúvida que tenho eu. Não sei se há gente do outro lado que tem essa dúvida. Eu sou jogador amador, como muitos outros que ali estão. Jogo numa categoria completamente diferente. Essa categoria não existe. E uma das situações que me encontro eu muitas vezes, quando tenho que competir, me custa escolher o que vou comer. Como é a vossa alimentação antes de uma competição? Nós não somos o melhor exemplo para isso, calhar. Nós não comemos mal, mas também não somos as pessoas com mais regras a comer. Eu acho que não temos nenhuma dieta especial, não seguimos nenhuma dieta ao pormenor. Portanto, eu antes do jogo não como nada de especial, não tenho nenhuma rotina fixa. Como um bocadinho tudo, tento, dentro do possível, ter uma refeição mais ou menos equilibrada, mas não há nada muito específico. Uma churrascada não te vai meter antes de jogar. Não, antes do jogo não, isso não. Mas, calhar, depois sim, depois do jogo tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso à noite, o que seja. Mas, não, não tenho nada muito específico. O Miguel também acho que não. O Miguel bebe Red Bull só. Não, é assim, é verdade que não somos um grande exemplo em termos de alimentação. Claro que sabemos o... não é péssimo, claro. Sabemos o básico, sabemos que atletas como nós, com a exigência que temos dentro do campo e também com muitos jogos, sabemos que temos de ingerir muitos hidratos de carbono e muita proteína por dia, para também conseguirmos ter essas reservas de energia para os jogos. Eu acho que isso nós conseguimos cumprir. Agora, estaria a mentir se de vez em quando não como um chocolate ou umas bolachas à noite. Ou assim, nisso não tenho muito cuidado. E, pronto, e também retiro algum prazer de comer essas porcarias, entre aspas. E, pronto, se calhar é uma coisa que tem de melhorar no futuro. Vamos ver. Hoje, por exemplo, antes do jogo, eu entro para aqui que vi um açaí. Não sei se é muito bom ou não, mas eu gosto bastante e é que comemos algumas vezes. E, portanto, isso foi a minha refeição mesmo antes daqui do... Almocei bem e agora no jogo com o açaí. Olha, Miguel, te digo algo para que fiques mais descansado com o desgaste físico que vocês têm, que metam carboidratos, que metam também chocolates e essas coisas. Também é necessário, ok? Sim, sim, sim. Há muitas calorias, temos que ter muitas calorias. Certo, certo, certo. Eu tenho uma coisa que já muita gente sabe, que é eu adorando os jogos como gomas, gomas com açúcar, às vezes é só bem para a cabeça para nos sentirmos mais picados, para termos ali um pico de açúcar mais forte. Mas é isso, não é nada muito pensado. Nós adoramos coisinhas com açúcar, isso gostamos, e de vez em quando comemos. Não vou mentir, não vou mentir. E quem não, não é? Ou seja, é inevitável. Eu também, muitas vezes, quando jogo ou perco, uma forma de lamber feridas, como digo eu, é enfiar-me um Big Mac. Punto. Eu sei que é um bocadinho mais drástico, não é? Também como. Não há nada que eu não coma, digamos assim. Há espaço e eu acabo por comer tudo. Como tudo. Ok, agora, pergunta já um bocadinho mais técnicas, porque, mais técnicas pessoais, não é? Que é o que gosta todo o jogador, amador de pádel, ou aficionado ao pádel, gosta de saber. Quantos overgrips usam? Dois. O original, o que já vem na raqueta, o original e mete mais dois overgrips. Ok. Sim, no meu caso também, dois. O grip especial da Corp, o que não sei como é que se chama. Pro-Corp grip. Pro-Corp grip. Este vai para os memes, não é? E depois mais dois. Mais dois overgrips. Ok. Eu faço exatamente o mesmo, mas eu não lhes pego como vocês, nem doido, hein? Já gostava de pegar-lhe assim. Les vou deixar aqui uma imagem da Miguel, metendo aí um estalaço. Outra coisa, peso que gostas na raqueta. 370, é o que está aqui. Sim, eu também... As minhas raquetes, normalmente, vêm entre 370 e 375. Normalmente, é por aí que vêm. Eu antes era mais leve, andava nas 365, mas agora, ultimamente, comecei a pôr mais peso e 370 tem sido o meu peso ideal. 370, original, depois que usou as gripes, fica um bocadinho mais pesada. Deve estar... Eu acho que cada gripe pesa à volta de 7 gramas, não é? 6, 7 gramas, portanto, mais dois. Deve estar nas 384, 385, total. En este caso, o Nuno escolhe jogar sempre com a Supreme Power 2, que é o que... Sim, já, já. P2. Já, já. Só de ver a cortiza, eu já sei o que é. Por que, principalmente, a Power, fora do balance alto e isso? Por que? Que é o que esta raqueta te dá? Porque tem um ponto 12 mais pequeno e é mais técnica, não é? É verdade. Eu sempre joguei com raquetes com este formato mais diamante. desde que comecei a jogar a pádel há 5, 6 anos, sempre joguei com raquetes com este formato. Sempre gostei de raquetes com um bocadinho mais potência. É verdade que esta raqueta tem um sweet spot mais pequeno e às vezes custa-me um bocadinho a habituar. De início, custou-me um bocadinho a habituar-me, mas agora que estou habituado, eu adoro a raqueta, faz aquilo que eu mando e dá-me a potência que eu preciso. E é isso que eu gosto da raqueta. Não te acequeadoras a raqueta porque é a que sofre a bola cada vez que apanhas de cima, não é? E tu, Miguel, estás com a control, ok? Supreme Control 2. Que é o que procuras nessa raqueta? Que é o que ela te dá? Sim, lá está. Eu como meu irmão, eu comecei sempre a minha carreira de pádel a jogar com raquetes redondas e, portanto, sempre gostei muito desse modelo de raquete. Acordo que tem este modelo a Supreme Control e eu quando a experimentei gostei logo muito. e é isso que eu procuro mais é mais o controle que me dá a defender no balão, em pancadas em que eu sinto que preciso que a raqueta me ajude um bocadinho mais e nesse controle na chiquita, no balão, sinto que a raqueta me ajuda bastante. A atacar, eu sou sempre fã de que a técnica e a força é que mandam, não é a raqueta e, portanto, eu gosto muito desta raqueta na mesma para atacar. Não é por ser uma raqueta de controle que me vai tirar potência. E pronto, é isso. Acho que é mais o... Eu procuro uma coisinha que a raqueta me possa dar em que eu não sou tão bom e aí se calhar é no controle e, portanto, a raqueta aí ajuda-me bastante e eu gosto muito de todas as pancadas de controle que faço com esta raqueta. Concordo plenamente porque acabas de dizer palavras textuales que eu disse quando eu escolhi a minha raqueta. Que, por acaso, eu também jogo com a Control 2. Eu jogo no revés. Então, não me falta potência, não me falta braço nesse aspecto, consigo pegar bem de cima mas sim me potencia o controle. Ou seja, que foi aí. Eu acho que muitos jogadores dizem ah, raquetes redondas não dá para meter a bola a andar. Eu acho que isso é um mito. A raqueta é muito boa. Para mim, a raqueta é mesmo muita saída, dá-me potência e eu estou muito confortável com ela. Sim, realmente a raqueta explodiu a bola. Qualquer uma das cor, seja controle híbrido ou diamante, explodiu qualquer coisa. A diferença está naquilo que podemos procurar que a raqueta nos dê. Neste caso, ou nuno, que... Eu preciso de um bocadinho mais potência. Ele é um bruto a montes, ele tem força suficiente para pôr a bola a andar com qualquer raqueta. Eu preciso de uma que me ajude se calhar um bocadinho mais, por isso é que também eu jogo com esta mais potência, com o balanço um bocadinho mais à frente e acho que me ajuda um bocadinho mais. Sim, mas como ele também é mais construtor, necessita mais velocidade no movimento de braço, não é? Eu ali no campo estou ali para defender, eu só estou ali para atacar. Um constrúe, o outro finaliza. Trabalho de família, ou seja, que por isso é muito bem. Pessoal, eu vos quero agradecer de todo o coração que me tem dedicado este momentinho, que saibam, estão participando neste momento no torneio, acabam de clasificar, acabam de ganhar o segundo jogo do dia, por isso amanhã mais. Amanhã mais finais e vamos por mais. Sim, sim, amanhã estaremos concertos aqui para vos ver. Muito obrigado a vocês por aqui estarem. Já tentaremos fazer mais coisas em um futuro, mas já é diferente, porque eu sei que os posso apanhar em algum canto, em algum campo e inventar qualquer coisa. Mas obrigado e não sei esquecer, sou Argento Guedes, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.